Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecana Relógio Cuco Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Bom dia! Seu destino é a ilha do Mecana Relógio Cuco! Isso parece divertido! É divertido, sim! Mas, infelizmente, o Relógio Cuco parou misteriosamente de funcionar! Pobre Relógio Cuco! Porque o relógio parou, tudo na ilha parou também! Nada bom! Sua missão é fazer o Relógio Cuco funcionar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Depressa! Vamos! Chegamos! Chegamos! Ilha do Mecana Relógio Cuco É como o Corujão disse pra gente Tudo na ilha parou de se mexer Olhem ali! É o Relógio Cuco! Estão vendo! Tem o ponteiro grande e o ponteiro pequeno! Você não adora os relógios com todos esses números, Rex? Números? Ah, tá, claro! Números são legais! Ei! Alguns dos números sumiram! Deve ser por isso que o relógio não está funcionando! Acho que não, Maus! Tenho certeza que os números que faltam não são um motivo porque o relógio parou de funcionar! Não? Não! Você deve estar certo, Komodo! Você sabe de tantas coisas! Isso é verdade! Por exemplo, eu sei que um Mecana Relógio Cuco tem um Mecana Cuco dentro de sua barriga! Então tem um pássaro aí dentro? Nem pensar! Sasquatch! Espera! Os Mecana Cucos têm estômagos muito sensíveis! Passarinho Cuco! Olá! Ai, não! As Mecana Portas! Sasquatch! Se abaixe! Abaixar? Ué, eu só bati na porta! Só quero entrar! É o Cuco! São as portas que ele quer abrir! Será que lhe diz como consertar o relógio? Não dá! Estão presas! Está tudo bem, Cuco! Nós vamos abrir a porta pra você! Acho que precisamos de alguma ferramenta pra abrir a porta! Ferramenta? Parece um serviço para o... Aiá! Komodo! Mecana Engenhoca! Ah! 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 Não! Não! Olha só meu disfarce! Como é que ele foi parar aí? Ahá! Uma Mecana Chave de Parafuso reta e forte para o resgate! Está na hora da ferramenta! Uau! Sabe, da próxima vez, talvez queira se abaixar! Cuco! 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 Ah, não! O Pássaro Cuco está voando pra longe! Nunca vamos conseguir que o relógio Cuco funcione se o Pássaro Cuco for embora! Temos que pegá-lo agora. Mas o pássaro está tão alto no céu. Como vamos alcançá-lo? Voar alto é minha especialidade. Unicórnio! Mecana, voa! A unicórnio é o máximo! É! Aonde você vai, passarinho? Cucu! Cucu! Uma mecana árvore de números? Você me trouxe aqui de propósito? Cucu! Eu entendo. Você está tentando me dizer que precisamos pegar os números da árvore e colocá-los de volta no relógio, não é? Cucu! Vem! Vamos logo contar para os outros! E qual é o problema? Tá bom, eu admito. Não gosto muito dessa missão porque... Eu... Não sou muito bom com números. E não fica assim. Você dá de 10 em muita coisa. Você é o melhor levantador e cavador. Eu sei, mas tive muita prática fazendo outras coisas. Talvez só precise de um pouco de prática com números. Olha! A unicórnio voltou! Acho que o Cucu quer que a gente substitua os números que faltam no relógio. Cucu! Essa foi a minha ideia também! Hum... Tenho certeza que substituir os números não vai consertar o problema. Eu acho que vale a pena tentar. Mas como é que vamos descobrir quais os números que precisamos? Eu sei! Os relógios têm 12 números. Só precisamos contar de 1 a 12 e vamos saber quais números estão faltando. E conseguir mais prática também. Vou começar a contar. 1... 2... 3... 4! O 4 está ali. E depois do 4 vem... Ah... 5! Ele vem depois do 4! Cucu! Ah, espera um pouco. O 5 não está ali. Não tem o número 5, mas o 6 está no lugar. E o 7? Fala aí, Rex. O que vem depois do 7? Vai! Ah... 8. Certo? 8. Depois vem o 9. Mas olha! O 9 está faltando também. É, mas eu vejo o 10. O 11 está certo. Assim como o... 12! Aí, Mecanimais. Estão faltando os números 5 e 9 neste relógio. Mecana, podemos substituí-los? Nós, Mecanimais, podemos! Vamos, passarinho. Vamos pegar aqueles números e consertar aquele relógio. Hup! Hup! 5... 9... Muito bem! Eu ainda duvido que esses números que faltam vão fazer a diferença. Mas nós temos que tentar. Ninguém é tão alto que alcance lá em cima. Alguém é. Se ele se esticar. Está legal. Eu posso me esticar até lá. Sátio Squad! Mecana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha! Primeiro 5. Agora o 9. Pronto, Relógio Cúco. Pode começar a funcionar. Não está funcionando. Eu disse. Esses números não são o problema. Ah, tá bom. Eu acho que estava enganada. Hum, tem alguma coisa muito errada. 6, 7, 8, 6, 10. Esperem! O problema está nos números. Olhem! Tem dois números 6 no relógio. Aquele número 9 está de cabeça para baixo. O Rex está certo. Opa! 6, 9. Cucu! Cucu! O relógio está funcionando. Olha! Está se movendo de novo. Conseguimos! Maus, tenho que me desculpar com você. Os números que faltavam eram um problema. Você tinha razão o tempo todo. Obrigada, Komodo. Mas eu não resolveria sem o Rex. Então, vocês dois são especialistas em números. Mecanimais, missão cumprida! Mecana, podemos ir para a árvore de números e praticar a contagem de mais números. Nós, Mecanimais, podemos! Cucu! 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 O que é isso?